E bom pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais informações e dessa vez vou falar aqui sobre a conta digital do PagBank, que está lançando uma super promoção aí nesse mês de novembro. Então você que tem a conta digital do PagBank, você pode estar investindo a partir de R$1, você pode aplicar a partir de R$1 e vai ter a rentabilidade aí em até 210% do CDI. Vamos estar fazendo aqui esse passo a passo, vou estar aplicando aqui R$200, tá bom gente? Essa promoção, ela vai perder a validade, quando chegar dia 29 de novembro, vocês não vão poder mais estar aplicando a partir de R$1 Então corre lá pra você que tem a conta digital aí do PagBank, faz o seu investimento, porque é uma super promoção. A gente sabe que os bancos digitais aí tem uma rentabilidade em 100% do CDI, o Banco Digio também está rendendo 130% do CDI e o PagBank se superou aqui com essa promoção e ofereceu aos seus clientes a aplicação mínima a partir de R$1 com um rendimento diário de até 210% do CDI. Então dia 29 essa promoção vai acabar e a rentabilidade ela vai até o dia 30 de dezembro. Eu vou estar aplicando aqui o meu dinheiro também, então acompanha aqui comigo, eu já tenho aplicado aqui R$500 e vou aplicar esses R$200 que está aqui. Então aqui está escrito assim, escolha uma opção para investir, renda fixa CDB do PagBank. Aqui abaixo pessoal está informando assim, a rentabilidade ela é 210% do CDI ao ano, aplicação mínima de R$1 e você pode resgatar o dinheiro no próximo dia seguinte, ou seja, se eu aplicar esse dinheiro hoje eu posso resgatar ele amanhã. Mas o intuito é deixar ele rendendo até o dia 30 de dezembro, que é quando acaba ali a promoção. Então aqui eu vou clicar em investir, só lembrando que essa opção não dá direito a cartão de crédito, tá bom? Vou clicar aqui em investir. Aqui ele pergunta, saldo disponível R$200, qual valor você deseja aplicar? Eu vou colocar aqui os R$200. Pronto, aqui apareceu as informações, carência até um dia. Se eu quiser tirar esse dinheiro no próximo dia eu posso resgatar. Confirmar a aplicação. Vamos aguardar aqui. Pronto pessoal, parabéns, sua solicitação foi realizada com sucesso e será efetivada em até um dia útil. Então aqui foi aplicado R$200 no CDB do PagBank, que rende até 210% do CDI. E corre lá para fazer também o seu investimento, porque é uma promoção que vai perder a validade. Como eu falei, dia 29 não vai ter mais essa opção disponível, tá bom? Então pessoal, você que é novo aqui no canal, você que ainda não viu vídeos sobre cartões de crédito, contas digitais, eu também trago vídeos aqui no canal sobre esses assuntos, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ative também o sininho de notificação para você não perder nenhuma informação importante e nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.